Quero compartilhar hoje o desfecho de uma história que eu contei aqui envolvendo a enchente. E os ouvintes estavam me cobrando nos últimos dias, querendo saber, a Rosane de Oliveira já conseguiu encontrar a família das fotos da enchente de Porto Alegre? Sim, ontem a Rosane de Oliveira, que está em férias, fez a entrega em Porto de Galinhas, Pernambuco. Para quem não acompanhou, vou resumir a história. No dia 26 de maio, um domingo, quando a água finalmente baixou na região da rodoviária e em outros pontos do centro histórico, eu fui até essas áreas para fazer a medição da altura das marcas nas paredes. Ao lado da rodoviária, naquela parada do ônibus municipal, 1,60m. Mas o que me chamou a atenção é que, depois que a água baixou, estava tudo muito embarrado, estava fechado, não tinha circulação de carros naquele ponto. Ali, em cima do banco da rodoviária, do banco da parada da rodoviária, estava um álbum de fotografias aberto, encharcado, cheio de água dentro, muitas fotos já destruídas pela água e outras parcialmente danificadas. Eu decidi levar esse álbum para casa, lavei as fotos, pendurei, segui toda a recomendação que é feita pelos especialistas e consegui salvar 24 fotos. Eu até imaginava que eram fotos mais antigas, talvez 10, 15 anos. Mas não, eram fotos recentes, muitas do final do ano passado. E, sem saber quem era a família, recorri às redes sociais. Coloquei lá no meu Instagram e, com a ajuda de muitos dos nossos ouvintes, leitores, que compartilharam material, um casal de Tramandaí, o Alex e a Lívia, fez contato comigo e disse, nós conhecemos a família. Eles são de Pernambuco. E daí o mais incrível dessa história, porque é uma família pernambucana, nenhum é gaúcho e nenhum esteve em Porto Alegre. Eu fiz contato com a família para descobrir por que aquele álbum de fotografias, muitas das fotografias mostravam duas crianças, fotografias de momentos felizes da família, porque aquele álbum estava na enchente em Porto Alegre. E daí eu descobri que, no mês anterior à enchente, na metade de abril, essa família foi até São Paulo e, depois, seguiu de ônibus até Balneário Camboriú para visitar familiares. As fotografias estavam dentro de uma mochila com outros objetos, como coisas de escola, pedrinha da praia, material que seria levado para a avó das crianças em Balneário Camboriú. Eles esqueceram a mochila dentro do ônibus. E esse ônibus teve como destino final Porto Alegre. O que aconteceu no meio do caminho, a gente não sabe. O fato é que o álbum foi descartado, estava na rodoviária de Porto Alegre, em algum local. Com a enchente, a água jogou esse álbum para o lado de fora, para a rua, em frente à rodoviária. Foi encontrado, tudo indica por um senhor, que depois até uma filha de um senhor, que é médico, fez contato comigo, e disse que o pai relatou que encontrou um álbum de fotografias e deixou em cima do banco da parada de ônibus. Provavelmente foi esse álbum que eu encontrei. Tudo indica que foi esse álbum que eu encontrei. Fiz contato com a família e disse, olha, as 24 fotos estão salvas, tem muitas marcas da enchente, vocês levam as marcas da maior enchente da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E agora eu vou fazer um esforço para remeter, para mandar para vocês. Posso mandar pelos correios, mas seria melhor se eu conseguisse alguém para entregar em mãos. E eu cheguei aqui no estúdio, contei para a Andressa, para a Giane e para a Rosane sobre o achado, e a Rosane disse o seguinte, eu estou indo no final de junho de férias para Porto de Galinhas. Lá a família do Denis Cadone, da Maísa Nims, e dos filhos Mel, de 8 anos e Raul, de 6 anos, mora. Eles têm uma pousada, a pousada colorida. E a Rosane foi lá ontem para fazer a entrega. E para quem está acompanhando imagens no nosso YouTube de GZH, tem a foto da Maísa e das crianças, tem foto e vídeo, da Maísa, da Mel, do Raul, recebendo o álbum. O álbum foi destruído, na verdade, eu botei num outro álbum, mandei para lá junto com a reportagem, com o texto que a gente escreveu aqui, uma mensagem para a família. E então está em mãos, entregue para a família de Pernambuco, que nunca esteve em Porto Alegre, mas teve as suas fotos, fotos de momentos felizes, no meio da enchente. Leva as marcas da enchente de 2024, o álbum que vai ser guardado pela família pernambucana. Obrigado a Rosane, de férias, aproveitou. Ontem foi lá e fez a entrega para a família.